Acontece que existe um nutricionista que também defende uma linha de pensamento parecida com a linha de pensamento da Maíra e aí ele, agora ele é nutricionista, então ninguém pode falar que está falando, mas nem é nutricionista, entendeu? Então essa daí já era, tá bom. Aí ele defende o pensamento da Maíra, aí ela pegou essa postagem dele e repostou. Então vamos ver o que ele falou. E marcou o marido da Ivete? Acho que não. Olha a minha assessoria falando. É, é, talvez a Maíra tenha enviado pra ele assim, ó, no direct. Quero até ver o que esse moço falou, vai que ele vai mudar meu ponto de vista. Sinceramente, não é porque a Maíra é minha amiga não, mas não só eu adoro ela, como eu concordo com ela em praticamente a grande maioria das coisas que eu já vi ela falar. Porque o que acontece, hoje em dia é um bando de mimizendo. É, falar mal de certos alimentos que tem cientificamente comprovação que fazem mal é terrorismo nutricional. Só porque o ser humano consegue sobreviver comendo pão e um monte de outras besteiras industrializadas, cozidas, etc. Não quer dizer que a gente foi feito pra comer isso. Quer dizer que realmente o organismo tolera. Que nem um organismo drogado tolera as drogas da vez dele. Então assim, eu uso dados científicos. Ou seja, os livros são embasados em centenas de referências bibliográficas. E o que eu falo, eu sou convicto que é o futuro da medicina e nutrição. Então assim, óbvio, você pode seguir o status quo ou realmente ser visionário e... Ou comer bolo, que todo mundo vai morrer mesmo. Come bolo e pronto. Eu senti mais confiança no Maria da Ivete por causa do porcelanato. Você viu que sorriso bonito que ele tem? Não, menina. O outro passou a infância comendo doce, tá tudo... Não, mas esse moço me fez pensar também. Deixa eu te falar, realmente o doutor Corazzo teve sérios problemas de saúde. Ele mudou a alimentação dele completamente. Esse moço que falou agora... Doutor Corazzo? Corazzo. Eduardo Corazzo, ele é nutricionista clínico, youtuber, tem livros escritos. Fala sobre saúde, sobre a cura através das plantas, da alimentação, uma vida sem remédios. Ele tem muita propriedade pra falar, realmente. E eu acho que as pessoas devem buscar informação. Igual ele falou ali, existem muitos artigos e tal. O problema é você inflamar as pessoas de uma coisa que nem todo mundo tem o apoio, a estrutura pra buscar. É verdade. Por que você tá rindo, né? Não, é porque é tudo extremo demais, né? Por que que acho? Não acho um equilíbrio pras coisas? Não precisa viver comendo bolo nem coisa ruim. Mas come de vez em quando. Ou depois você põe uma coisa mais saudável também. Ai, cara... É que pra algumas pessoas, assim, o que é veneno, a gente não come nem um pouco, não tem equilíbrio pro que é veneno, entendeu? Então, a partir do momento que a pessoa entende que é determinado alimento, determinado produto alimentício, que nem tudo nem é alimento, né? Tem muita coisa aí que é produto alimentício. Então, entende que aquilo é um veneno, então a pessoa não quer pro corpo dela nem uma pequena dose. Mas isso depende do entendimento de cada um. Acho que cada um precisa chegar a esse entendimento. Não é uma coisa que é enfiada, goela abaixo de ninguém. Não, e tem uma coisa que é coisa médica também. Se a pessoa chegou no estágio e falou, olha, não dá pra comer mais isso não, senão as consequências vão ser grandes. Aí é hora de mudar radicalmente. Vai na transição, achando equilíbrio pras coisas, nem lá nem cá, sabe? Exatamente, cada um no seu tempo. É. Né? Aí, a treta não podia parar, né? Ah, você tá brincando. Você tá gostando. A Maíra continuou dando aquela cutucada agora no Daniel, né? Porque ela teve até embasamento. Não é? Ela teve quem trouxe respaldo. E aí ela veio pra dar a cutucada. Ela veio com fotos sensuais. E esse retrato é de quem é dela? Eu tenho muito orgulho de ser casada com um homem, principalmente quando temos o parceiro melhor ou a melhor do Brasil na sua área. Mas também é importante conseguirmos ser alguém fora da sombra dessa pessoa. Menina, eu não entendi, parece que tem até Larissa Manoela aqui no meio. É, é porque ela colocou fotos aí de pessoas que ela fez o processo... Desmagreceu. Exatamente, é. Tenho muito orgulho de ter secado e levado saúde para os maiores artistas do Brasil e mais de 600 mil pessoas, independente de com quem eu sou casada. E contra fatos não existem argumentos. Mais orgulho ainda eu tenho de nunca precisar falar mal do trabalho de ninguém pra me destacar. Falando apenas do que eu acredito e agradando ou não, eu sustento o que acredito porque tenho resultados. Nesse ponto ela tem razão também. Tem também. Todo mundo, gente, tem um bocadinho de razão aí. É, não tem nada totalmente errado na história toda, né? É só polêmica. É, e nesse cai lá serve também pra todo mundo pensar como é que tá a sua relação com a comida, né?